Houve um tempo que tudo parecia perdido, mas Houve um tempo que Deus chegou em minha vida primeiro Houve um tempo, um tempo Determinado por Deus, tudo aconteceu No momento que Ele chegou, com Seu mover, com Seu sobrenatural Ele fez o que não podia eu fazer No meu lugar, Deus agiu por mim No meu lugar, Deus falou por mim No meu lugar, Deus morreu na cruz por mim Ele é o meu Senhor, Ele me direcionou Ele me enviou, Ele me mostrou O Seu impacto em mim O Seu sobrenatural em mim O Seu poder em mim Sua luz em mim Jesus está aqui Cita o poder de Deus O Seu sobrenatural O Seu toque de amor Tão triunfal Quando perguntar a Ele Ele vem e responde com amor a Ti Ele é Ele sempre será Ele é Deus O Deus da minha vida O Deus da Tua vida O Deus da minha história O Deus da minha história O Deus da Tua história O Deus da minha sorte O Deus da Tua sorte O Deus da Tua sorte O Deus do livramento Que Te tirou do vento Mudou a Tua história Reino da Tua história Recebe agora a Tua vitória 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 Ele sempre será o Deus de já. Ele é e sempre será o Deus de já. Ele é e sempre será o Deus de já. Ele é e sempre será o Deus de já.